E no Game Castigo de hoje, eu apresento o Montanha! Ele que é prata 3 aí, diz que joga como Challenger, é responsável pela comp da Montanha, ou do Montanha, ele que pegou e gerou ali uma fase na Pngame, mas vamos ver se ele manja de longzinho agora, valendo o Game Castigo com o Montanha! Nós vamos para o começo do game, só que o negócio é o seguinte, Montanha, você sabe qual que é o castigo? Ai meu Deus, como é que é o castigo? O castigo é uma coisa que une o útil ao agradável, né? Você gosta de comer, certo? Adoro! Uma coxinha! Boa, melhor ainda! Então é isso mesmo, meu parceiro, o desafio vai ser coxinha com recheio de pimenta malagueta! Meu Deus do céu! Você tem algum problema com pimenta? Não, tranquilão! Não tem hemorroida? Não, não tem! Tá tudo tranquilo, o bumbumzinho tá em ordem! Tá vazio com fogo assim, né? Nossa, é pra mim! Ainda bem que eu não vou estar perto, porque tá na casa do Seven lá, então o problema é seu! Montanha, tá preparado? Mas acho que é preparado, vai te dar uma surra! Ah! Dovido, moleque! Qual o nick dos criadores da Riot? Na cara dele! Calma, que nem as opções! A, Ryze e Tryndamere são duas pessoas! Uhum! B, Tryndamere e Ash! C, Ryze e Darius! D, Tryndamere e Nasus! Ou E, Timo e Amomo! Cara, eu sei que Tryndamere parece alguma coisa de um fundador lá, eu acho que é Ryze e Tryndamere! É, você tem certeza disso, cara? Tenho! Você não quer mudar mesmo de opção? Não, não quero! Droga! Acertei! Ah! Acertei! Eu ainda tentei fazer ele mudar, né, mano? Não, eu lembro que eu lembro uma vez, eu ainda nem tinha feito a compra do mundo! Em 2013, o Cami tinha ganhado um presente da lá do Senhor Tryndamere! Lá, ele botou no Twitter, no Facebook, aí eu vi! Dá uma mordidinha na ponta? Isso! Aí eu vou botar aqui o recheio, né? Tá bom, tá bom, tá bom, Montanha! Ó, olha o cheiro disso, não, sério! Vai dar merda! Nossa, velho! Olha lá, então, pelo quadro! Deve guardar! O vomita que não! Dá mais, dá mais, dá mais! Pra variar, quando tem pimenta eu sempre acabo me ferrando! Mano, já tô suando, não é fácil essa pimenta malagueta, pega ali pra mim, Estoco, por favor! Deixa eu só mostrar pra galera qual que ela é nível! Ela é nível 3 aqui, mano! Tá afindada! Mais triacilca essa pimenta! Eu quero saber qual jogador da TSM que se aposentou no último Mundial, causando comoção da comunidade! Uhum! Opção número A, The Dodger One! B, Santorin! C, Dairos! D, Must Boy! E, E, Reginald! Nossa, velho! Eu sei, tá na ponta da Lildo! Pode falar as opções de novo? Posso sim! The Dodger One, Santorin, Dairos, Lust Boy e Reginald! Eu acho que é o Dairos! Tem certeza disso? Certeza não sei! Eu tô chiantando! O D, Santorin, Dairos, Lust Boy e Reginald! Cara, pra mim é o Dodger One ou o Dairos! Eu acho que é o Dairos! Droga! Mentira, aceitei! Aceitei de novo! Ih, sai o microfone! Saiu o microfone aqui! Desculpa, clã! Você lavou a mão? Não! Ah, para, galera! Sério! Agora é sério, mano! Vai te sopar de você, mano! Tá, beleza! Primeira beiçada! Primeira beiçada! Isso! Boa, garoto! Acabou, tá? Já cortei a sua! Tá bom? Pode pôr mais! Chega! Ah, vai de primeira! Vou de uma só pra ela não ficar sofrendo, beleza? Isso, valeu! Fazer um copo! Igual remédio! Igual remédio, vai! Olha no meu dedo, mano! Olha o outro... Mano, vocês têm noção? O negócio tá com cheiro có! A pimenta é tapa! Montanha, depois de você me ferrar duas vezes, 2x0 pra sua pessoa, eu quero saber qual line-up da PEN vencedora do CBLOL de 2013. Ah, eu sei! Eu sei! Eu sei! Então, as opções. A. BRTT, KAMI, TITU, SERTULHO, EMIT. B. OM, OLÉ, LÁCTIA, KAMI e SERTULHO. C. LÁCTIA, OLI, KAMI, LECO e SERTULHO. D. BRTT, JUK, KAMI, ESPION e TITU. Opção E. BRTT, ESPION, KAMI, SERTULHO e VENOM. Opção E. VENOM! Saudade de você, VENOM! PEN não é modinha, é PEN. É tradição, acompanha PEN, mano. Já pensou se ele erra, essa? Segura aqui, eu mesmo vou me castigar aqui. Olha isso, olha isso. Uma, uma, duas, três, quatro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas tá bom, tá bom, né? Agora foi dez. Um, dois, três e... Quaca, quaca, quaca. Tá, ok. 3 a 0 pro montanha. Qual a primeira equipe a ser campeã mundial de Liga Phil Legends? A. SKT. B. Taipei Assassins. C. Samsung White. D. FNETIC. E. SK Gaming. D de dado é FNETIC. NÃO É POSSIVEL, MANO! LOL NÃO É MODINHA, LOL É TRADIÇÃO. E nesse ponto eu sou muito conservador. Vé, acho que vai dar de 5 a 0, eu acho. Tô nesse lavado, hein? Tem uma produtora aqui no estúdio e ela falou que tava muito fácil o desafio e eu tinha que pegar e comer a malagueta inteira. Então, beleza. Vamo lá? Outra mão, dá mão. Tô no próximo. Tô se põe. Mano, tá deixando dormente a língua agora. Não vou conseguir falar, tô bom. Eu vou te falar, ó. Quinta pergunta. Se eu tiver falando o meu torto, eu não tô conseguindo só te ver a minha língua. 5 a 0, vamo lá. Quem é irmã da Kale? E lá vem mais! Você não tá cheio! É chocolate! Errou! Errou! Não, não. Chocolate é uma expressão de lavado. Lá no Rio, pelo menos assim. Catarina, opção A. Não. Opção B, Ash. Não. Opção C, Morgana. Opção D, Ari. Opção E, Saindra. Morgana, irmão! Irmã, no caso. 5 a 0, montanha. Arrê! Nem acredito, velho. Eu ganhei de 5 a 0, lavado, Gordox. Caraca, velho. Ô, mas sabe que eu sou teu fã, sabe? Nada, você tá aqui normal, velho. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria gravando o Game Gashiu com o Gordox. Você tá me humilhando aqui na rede nacional. Não, eu não tô humilhando, velho. Eu tô voltando pra comer pimenta, montanha. Só que eu jogo é pra ganhar. Tá certo, vamo lá. Tá bom? Então, me dê as honras, pega lá a pimenta pra finalizar. Gordox, sinta-se em casa, tá bom? Tá, eu vou mastigar pra você. Porque você foi um cara firmeza, veio de Petrópolis, participar com a gente. Tamo junto. Nossa, velho. Bipo. Corta, corta, corta. Não quero que eu vejo um Meet aqui, não. Ô, depois tem que fazer a edição pra gente desenfaltar, hein? Quero ser o primeiro. É isso, galera. Queria agradecer muito a galera aí da Draft Imports, que pegou e me mandou essa blusa maravilhinda. Se você quer uma igual a essa lá, se você quer ter uma igual do Pato Papão. E fala aí, Pato Papão, moleque. Cola aqui e alguém me castiga, meu parça. Nossa, montanha, eu não consigo falar. Terminei pra mim. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo da Fatality. Primeiro lugar. Tô aqui, 5x0. Chupa, Gordox. E a parada é a seguinte. Quero ver aí. Quem tiver primeiro do ranking, vem aqui me ganhar, hein? Que o bagulho aqui é doido. É nóis. Deixa o like. E aí E aí E aí